Bom dia, meus amores! Hoje, quarta-feira, 26 de maio de 2021. O mês de maio já tá indo embora, meu Deus do céu! Vamos lá! Vamos começar por matemática, página 108. Matemática 108, 108. Pinte o quadrinho par ou ipa de acordo com a quantidade de dedos levantados em cada imagem. Na imagem, ele levantou quatro dedinhos. Aí, aquela coisa que eu ensinei a vocês. Exemplozinho. Esse com esse e esse com esse. É pá ou é ipa? Pá. Aí você vai pintar o nome impar. Certo? Aqui, Nuna B, ele levantou cinco dedinhos. Vamos fazer aquela. Esse com esse e esse com esse. Sobrou um. Então, é ipa. Pinta aqui o nome impar. Aqui, ele levantou sete dedinhos. Sete. Esse com esse, esse com esse e esse com esse. Sobrou um, é ipa. Aí você vai pintar o nome impar. Na C. Aqui. Na D, ele levantou oito dedinhos. Oito dedinhos. Esse com esse, 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 esse com esse. Oito. Sobrou algum dedinho? Não. Então, é pá. Eu formei pá. Aí pinta o nome pá. Certo? Aqui. Um experimento. Vamos lá. Eu vou ler. Junte com o colega para brincar. Cada um, na sua vez, mostra. Mostra uma quantidade de dedos para o amigo. Podendo usar o das mãos, claro. As duas mãos. O colega deve identificar se a quantidade de dedos mostrados representa um número pá ou ímpar. Você vai fazer para o colega e o colega vai fazer para você. Ou a mamãe, ou o papai, ou a vovó, né? É só fazer aquela tática que a tia ensinou, né? Usando os dedinhos dá certo. Então, vamos lá. Na três. Contorne as bolinhas abaixo de duas em duas. Em duas em duas. Então, você vai se contornar. Você vai circular de dois em dois. Circula duas. Mais duas. Mais duas. Mais duas. Né? Você vai circular de duas em duas. Na imagem aparecem 27 bolas. A quantidade de bolinhas representa o número pá ou número ímpar? 27. Se o 7 é ímpar, então o 27 também é ímpar. Aí você vai escrever o nome aqui, ó. Ímpar. Certo? Eu vou explicar para vocês. Todo o número terminado em 0. 2, 4, 6, 8 e 10. Eu já falei, né? 0. É par. Todo o número terminado em 1, 3, 5, 7, 9. É ímpar. Tipo, 29 é ímpar. É 11 é ímpar. Entendeu? Aí no caderno. Agora nós vamos pesquisar do caderno. No caderno vocês irão escrever o número de 1 a 20. Só os números pares. 2, 4, 6, 8, 10. Até chegar a 20. De 2 em 2 até chegar a 20. E de 1 a 20, de 3 em 3, que é ímpar. 1, 3, 7, 9, 11, 13. Até chegar o número. Tá bom, gente? Eu vou dizer para vocês de 2 em 2 até chegar todos os números pares. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20. Pronto. Esses números são pares. Agora vamos fazer os números ímpares. 1, 3, 5, 9, 11, 13, 17. Não, 13, 14, 15, 16, 17, 17 e 19. Pronto. Você vai escrever. De 2 em 2 e de 3 em 3. É só contando. 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5. Não, 3, 4, 5, 5. E assim por diante, tá certo? De 2 em 2 e de 3 em 3. Qualquer dúvida, pede a mamãe, a ajuda da mamãe. Tá bom, meus amores? Beijo e até a nossa... Ai, não, desculpa. Aula de português. A tia tá ficando é lelê da cuca. Vamos para a português, página 48. 48. 48. Até a página... Deixa eu te ver. Até 48 e 49. Duas páginas. Vamos lá. 48. 48 e 49. Produção de textos, meus amores. Lista de produtos. Lista de compras e de produtos. Você e seus colegas vão organizar uma lista de compras e de produtos. Para depois brincarem de supermercado, de mercadinho. Para planejar a lista, a professora vai dividir a turma em clientes e comerciantes. Os clientes produzirão a lista de compras e os comerciantes a lista de produtos do mercado. E o preço. Vocês podem olhar um encaixe de mercado para pesquisar os produtos, os preços dos produtos. Vamos lá, colocar em prática. Aqui o comerciante, aqui o cliente. Pense nos produtos que vocês vão vender, o preço de cada um deles. Escrever o nome na lista, na linha e o preço. Lembrar de variar os itens, alimentos, produtos de higiene, pessoais e produtos de limpeza, da limpeza de casa. Agora vamos lá, os clientes. Pense em produtos que fazem parte de uma lista de compras. Escrever os itens da lista em uma linha. Lembre-se de variar os itens e alimentos. Tem mais produtos de higiene pessoal e de produtos de limpeza. Quando a gente vai para o supermercado, a gente também não compra só comida, lanche. Mas também a gente tem que comprar produtos da nossa higiene pessoal e da higiene da nossa casa, do ambiente. Finalizando a lista, o professor vai ler e dar algumas sugestões. Mercadinho da turma. Para brincar no mercadinho, organize as carteiras como se fossem em prateleiras e o caixa do supermercado. Os comerciantes ficarão na caixa e os clientes farão a compra seguindo a lista produzida. Lembre-se de comprar com paciência. Quando a gente for comprar alguma coisa, a gente tem que comprar com paciência. Pronto, eu vou ao centro e tenho que comprar um produto que é caro, uma televisão, um guarda-roupa. Eu entro na primeira loja, pronto, já compro. Não, a gente tem que pichichar. Andar numa loja, ir para outra e verificar os preços. Onde é mais barato e onde é mais caro. E o produto, se o produto é bom, né? Se vale a pena, tudo isso. E aí a gente vai destacar, lá no material complementar, na página 7, as cédulas e as moedas. Chegou o grande dia que vocês queriam tanto, né? De destacar as cédulas e as moedas. Deixa eu ver se o meu item tem. Tá aqui. Lá atrás, ó. Porque aí você vai pagar com esse dinheiro e vai receber o troco também com esse dinheirinho. Certo? Aí, ó. Como é que ficou, ó. Ficou legal, não foi? Aqui esse supermercado das crianças. E a tia vai fazer aqui na sala, com vocês. Auxilis, meu... Ó, então vamos lá. Foi legal? Foi assim? Foi assim ou foi assim? Ajudei a organizar a sala de aula? Colaborei com o meu grupo no momento das compras. E usamos o dinheiro corretamente? Sim ou não? Você vai marcar. Certo? Então, gente, quando a gente for fazer... Quando a gente for comprar, a gente for ao centro, ou eu vou no supermercado fazer compra, eu tenho que fazer uma listinha do que eu preciso. Quando eu vou no supermercado, eu anoto tudo. Faço uma lista e anoto tudo. Quando eu vou ao centro também, eu anoto o que eu vou precisar comprar. Pronto, eu vou na americana. Eu vou precisar comprar shampoo, sabonete, desdorante, perfume. Isso aqui mais lá, né? Pra eu não esquecer aí também, eu tenho que ver onde é mais barato. A mesma coisa a gente faz num supermercado. Tem vários supermercados aqui em Fortaleza, tá? A gente tem que ir aonde cabe no nosso bolso e trazer também tudo que é necessário. Não muito, também nem menos, né? Tem que trazer aquela quantidade que nós vamos utilizar durante uma semana ou um mês, tá bom? Pra não estragar. Beijo e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Beijo e até a nossa próxima aula.